Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Keila Mota, este é o canal Calhamaço e vocês são sempre muito bem-vindos por aqui. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os livrinhos que chegaram por aqui durante esses meses. Esses meses não, mês passado e no começo desse mês. Eu fiz algumas comprinhas, gente, e aí eu comprei alguns livros picados que foram entrando na promoção, porque todo dia eu dou uma olhadinha na minha lista de desejos da Amazon e eu acompanho algumas páginas de promoção no Twitter. Então quando entra algum livro que eu tenho interesse e que está acima de 50% de desconto, eu vou lá e compro e eu tenho que parar com isso, porém, continuo fazendo. Então eu vou mostrar pra vocês, foram esses livros que chegaram aqui pra mim e vou mostrar cada um deles pra vocês e eu espero que vocês gostem. Vamos lá, gente? O primeiro livro foi esse livro aqui do Gary Chapman. Ele foi naquela promoção de ganhar livro grátis lá da Amazon, tinha ele, só que eu não vi essa promoção, gente. Não sei o que eu tava fazendo nesse dia, que eu não vi essa promoção. Aí ele entrou por 24 e pouquinho, aí eu comprei porque é um livro que eu quero muito ler e ele não fica muito menos que isso, sabe? Pelo menos eu nunca vi. Desde que eu coloquei ele na minha wishlist, eu não vi ele mais barato que isso, então eu comprei. Que é As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. Esse livro aqui, ó, ele vai falar sobre as 5 linguagens, as 5 formas que as pessoas expressam o seu amor e eu tô muito curiosa pra ler esse livro. Muita gente leu e falou que gostou demais. Eu quero ler, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu estudo psicanálise, então quando tem livros assim que falam sobre o comportamento, sobre os sentimentos humanos, eu gosto muito de ler pra poder compreender e entender e saber mais, né? Da nossa mente e do nosso comportamento. Gostei demais, gente. Gostei muito. O preço foi ok, tá? Não foi baratinho, mas tudo bem. Vamos lá? O próximo, gente, eu vi nessas páginas do Twitter, né? Que é esse clássico do Isaac Asimov, que é Eu, Robô, tem o filme, né? Eu nunca assisti o filme com o Will Smith, mas eu quero muito ler o livro e depois assistir o filme, né? É um clássico aí da ficção científica e o preço, gente, dele foi maravilhoso. Eu acho que foi vinte e poucos reais. Tava muito barato mesmo. A diagramação é muito boa. É da editora Aleph. Esse aqui eu não falei qual é a editora. Editora Mundo Cristão, tá? Esse aqui é da editora Mundo Cristão. E esse aqui é da editora Aleph. Gostei demais. A diagramação é muito boa também. Amei. Gente, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos aí rumo a mil inscritos, tá? Com quinhentos e pouquinho. Rumo a mil inscritos. Se inscreva. Compartilha esse canal com seus amigos que gostam de livros, que gostam de acompanhar leituras. Em breve eu quero trazer mais conteúdos aqui pra vocês. Estou sempre prometendo, mas um dia eu trago, gente. Se inscreva, deixa o like. O like não custa nada pra você. E é muito importante pro YouTube recomendar o meu vídeo pra outras pessoas. Então avalie o meu vídeo clicando aí em gostei. Tá bom? Vamos lá. O próximo, gente, eu vi... Eu não sei se foi a Bia Paludeto, que eu vi indicando muito esse livro. O que a Alice esqueceu. E eu acabei colocando ele lá na wishlist e ele nunca baixava de preço. Aí ele abaixou, tava bem baratinho. E eu comprei. Ele é da Liane Buriart. Ele vai contar a história de uma mulher que ela acorda um belo dia e ela não se lembra de 10 anos da sua vida, né? Ela não se lembra de 10 anos do que aconteceu. E aí, será que vale a pena lembrar do que aconteceu, né? Nesses 10 anos? E eu tô curiosíssima, gente, pra ler essa história. Quero muito. Bem avaliado ele. Então, tô curiosa. A Liane Buriart também é bem conhecida, né? O próximo, gente, foi o meu professor que indicou, ele colocou, né, algum desses textos na nossa aula. E eu gostei demais, que é do Rubem Alves. Ostra Feliz Não Faz Pérola. Eu também coloquei na wishlist, fiquei esperando ele abaixar de preço. E aí, um belo dia, ele abaixou, eu acho, pra R$25,00 também. E aí, eu garanti. Nunca li nada do Rubem Alves. Me sinto muito falha quanto a isso. E agora, finalmente, eu tenho um livro dele. Maravilhoso. Tem uns textos aqui, eu já dei uma lida, assim, por cima em alguns, sabe? E eu quero ler mais, sabe? Eu li só por cima, assim, o dia que chegou. Mas eu quero pegar ele pra ler mesmo. Amei, gente. Se você ainda não me segue no Instagram, vai me seguir por lá. Porque lá eu mostro pra vocês o que eu tô lendo. O que eu desisti de ler. O andamento das minhas leituras. Eu conto pra vocês se eu tô gostando de um livro. Ou se eu não tô gostando também. Eu conto tudo pra vocês por lá. Além de mostrar o meu dia a dia e algumas outras curiosidades. Do mundo e da minha vida também pra vocês. Então vai lá me seguir. Que eu sou muito legal por lá também. E o próximo livro, gente. É esse aqui da Antofágica. Maravilhoso. Que é o Grande Gatsby. Tem várias edições. Mas essa da Antofágica é a mais bonita. A única coisa que eu não gosto nesse livro, gente. É essa boca. Eu acho essa boca muito feia. A edição gringa dele tem praticamente essa mesma... Essa mesma... Essa mesma ilustração. Essa mesma capa mesmo. Só que a boca é mais bonita. Parece uma boca mais feminina, sabe? Mais desenhadinha assim. Sabe? É mais bonita. Essa aqui também é bem bonita, ó. Mas essa boca eu confesso que... Mas é a edição mais bonita do Grande Gatsby. Ó. É amarelinho aqui a capa. Vem com esse postal. Lindíssimo. Ó. Vem com o postal. E aqui dentro, gente, ele tem algumas ilustrações. Bem bonitas também. Ó. Muito bonita essa edição. Lindíssima mesmo. A diagramação é excelente, gente. Excelente, excelente. Não tem muitas... Não é muito juntinha, sabe? Eu gostei demais, gente. Do Scott Fitzgerald. 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 Ai, gente. Perdão. No Crepúsculo Encantado da Metrópole, eu sentia uma solidão fantasmagórica. Hum. Gente, eu quero muito ler essa história. É um clássico, né? E nunca li. Agora vai. E o penúltimo livro, gente, é esse livro aqui, ó. Do Spurgeon. Ele ficou por uns 20 reais. E eu comprei. Que são 12 sermões sobre esperança e fé. Esperança, o perfume do coração. Como eu falei pra vocês em outros vídeos, eu quero comprar todos os livros que já foram lançados, né? Do Spurgeon. E esse aqui é um deles. São sermões, né? De esperança, de fé. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Eu acho que esse fase necessário é a gente se agarrar, né? A esperança. A crer que as coisas vão melhorar. Que tudo vai ficar bem. Tá acontecendo tudo isso aí no mundo. Mas há um Deus no céu que não se esquece de nós. E que, com certeza, ouve as nossas orações. E Deus gosta de fé. Deus gosta muito quando a gente confia e acredita no poder dele, na ação dele em nossas vidas. Então, esses sermões aqui do Spurgeon. Pra você que não sabe, Spurgeon é considerado o príncipe dos pregadores. Foi um grande pregador cristão. E em suas reuniões, ele tinha que falar pras pessoas que estavam de manhã pra não virem à tarde. Porque lotavam os lugares em que ele estava pregando. E é referência aí no mundo cristão. E eu quero muito ler todas as obras que ele escreveu. Já tenho vários livros do Spurgeon. E quanto mais, melhor. E eu quero comprar todos. Então, aqui está. Doze sermões sobre esperança e fé. E o próximo, gente, é o terceiro volume. Terceiro volume de uma trilogia. Que é a trilogia do clã das Freias Assassinas. A Bia também indicou essa série de livros, né? Essa trilogia. E aí eu ia comprar, gente. Na Black Friday, estava por R$50,00 os três livros. Aí eu perdi a promoção. Não consegui comprar. E aí aumentou muito. Foi pra R$80,00, R$80,00 e poucos, R$90,00. E aí nunca baixava de preço, gente. E esses dias na Amazon, esse livro ficou por R$10,00. R$10,00, gente. R$10,00. R$10,00. E aí eu comprei. Só que é o terceiro volume, né, gente? Ainda falta o primeiro e o segundo. E aí essa semana, gente, entrou o segundo na promoção também. E eu comprei também por R$10,00. Então só falta o primeiro. Quando eu tiver o primeiro, aí eu vou ler. Vai ser o primeiro, o segundo e o terceiro. E cada livro conta a história de uma mulher, de uma freira. Esse aqui é a história da Sibela. E aí tem o segundo, né? Esse aqui é o livro três. Esse aqui é o Divina Vingança, da Robin LaFervers. E eu quero demais, gente, ler essa trilogia. Eu achei muito interessante a sinopse. E a Bia indica muito essa trilogia. E a diagramação é perfeita. É da editora V&R. Não conheço essa editora, gente. V&R Editoras. Não conheço. Mas agora só falta o primeiro volume, né? Pra eu comprar. Se você ver o primeiro em promoção, gente, por favor, me avisa. Vai lá no Instagram, no Twitter, me avisa. Porque eu quero muito o primeiro. Eu tô olhando todo dia lá na Amazon, mas não abaixa. Fica aí na faixa dos R$30,00. Se ele abaixar por uns R$25,00, eu compro, gente. Que aí vai ficar por R$45,00 os três. Mas se ficar por R$10,00, gente, aí vai ser perfeito. Porque vai ficar os três por R$30,00. Maravilhoso, minha gente. Então foram esses que chegaram, gente. Falta agora o segundo volume, né? O segundo livro do Clã das Fretas Assassinas. Quando chegar, aí eu mostro num outro vídeo que eu vou fazer pra vocês. Porque eu acho que semana que vem eu vou fazer algumas comprinhas. Porque vários livros que eu quero estão na promoção, né? Vários livros da minha wishlist estão na promoção. E no mês que vem tem Prime Day, né, gente? Meu Deus. No mês que vem tem Prime Day. Agora em junho tem Prime Day. A Amazon já anunciou. E nosso cartão que lute, minha gente. Nosso cartão que lute porque tem muitos lançamentos. As editoras lançaram muitos livros esse ano. E eu espero que entrem na promoção. Principalmente alguns aí que eu tô querendo muito. Minha wishlist tá lotada. Lotada. Então tô esperançosa. Tô esperançosa e só falta pagar a fatura agora pra gente estar pronto pra hora que começar as promoções. Então é isso, gente. Gente, esses foram os livros que chegaram recentemente aqui pra mim. Me conta se você tem algum desse. Se você tem curiosidade em adquirir. Se você ficou interessado em algum desses também. Vamos conversar aqui nos comentários. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.